O time se defende formando duas linhas de quatro compactadas e dois jogadores mais soltos na frente, sem tantas responsabilidades de marcar. Mas o time não fica muito preso ao seu desenho defensivo. Uma coisa que fica bem evidente no comportamento exigido pelo Jorge Jesus é o encaixe individual no lado da jogada para eliminar as opções de passe curto do adversário. Essa imagem ilustra bem esse comportamento. Veja como o time parte do seu desenho defensivo base, o 4-4-1-1 para quem gosta de números, mas sai para fazer o encaixe na marcação individual. O Rodinei subindo mais em relação à linha defensiva, o Gerson e o Arão pela direita subindo para encostar nos adversários e o Arrascaeta lá no alto pela esquerda também fazendo a mesma coisa. O único que fica mais preso à linha é o Cuejar, que não tem nenhum adversário ali para cobrir na marcação individual. À medida que o Flamengo sobe o seu bloco de marcação, esse comportamento vai ficando mais evidente ainda. Observe nesse exemplo como a bola está coberta e a marcação é totalmente individual no lado onde está saindo a jogada. A ideia é eliminar as opções de passe curto e sufocar o jogador da bola. O Flamengo vai subindo bastante o seu bloco de marcação, inclusive tenta em vários momentos do jogo fazer marcação-pressão. E nesses momentos o desenho defensivo praticamente deixa de existir. É cada um no seu, marcação individual homem a homem. Inclusive a linha defensiva. Veja nesse lance como o Tuller abandona o desenho defensivo e sobe para acompanhar o recuo do atacante do adversário. O Flamengo procura o tempo todo perturbar o adversário quando está sem a bola. Arão e Cuejar estão sempre procurando se posicionar próximos de onde está saindo a jogada, para fortalecer justamente o primeiro combate. Veja nesse outro exemplo, mais uma vez, o time deixando sua formação base, as linhas são desfeitas para priorizar a marcação individual e sufocar o jogador da bola. Quando o time tem o placar ao seu favor, pode adotar uma variação no desenho defensivo, recuando um atacante para a linha do primeiro combate e um dos volantes para fazer a cobertura entre as duas linhas. Essa formação melhora muito a cobertura de marcação da linha do meio e dos laterais. E como a gente já vai ver, tem sido um dos problemas defensivos desse time. Aqui outro exemplo do Flamengo, com resultado a seu favor, marcando mais recuado, formando seu desenho defensivo alternativo e coloca um volante entre as duas linhas. Agora, vamos ver um problema que esse posicionamento defensivo tem apresentado. Um dos motivos pelo qual o Jesus grita tanto na beira do gramado com seu time na hora de defender. O fato dessa linha do meio subir o tempo todo na marcação individual exige um trabalho de cobertura muito bem feito. Alguém tem que cobrir o espaço nas costas de quem sobe, abandonando o desenho defensivo. E muitas vezes isso não tem acontecido no Flamengo. Esse é um bom exemplo. Veja como a bola é invertida para a esquerda do ataque adversário, direita da defesa do Flamengo. Automaticamente, o Renner posicionado aberto pela direita já sobe para cobrir a bola. Comportamento padrão, esperado, pelo que a gente viu até aqui. O problema é que na inversão da jogada não tem muita gente do outro lado do campo. A cobertura da marcação fica comprometida. Veja como o Flamengo abandona o desenho defensivo e o adversário consegue superioridade numérica pelo lado esquerdo do campo. É apenas o Arão e o Rafinha contra três jogadores do Bahia. O Bahia usa essa superioridade numérica e cria uma jogada de finalização. Aqui mais um exemplo de como esse problema de cobertura pode abrir espaço. O Flamengo no seu desenho base, Cuejar a princípio na cobertura do Gerson, o jogador do Grêmio recua a jogada. Nisso, o Cuejar já avança a marcação, cria-se um buraco entre as linhas que o jogador do Grêmio aproveita para receber o passe. Aqui, outro exemplo de falha de cobertura pelo lado do campo. Veja como o Felipe Luiz abre para cobrir a bola, Arão encosta para eliminar uma opção de passe, assim como o Bruno Henrique. Marcação individual encaixada. Mas veja que fica um buraco nas costas do Felipe Luiz, ninguém na cobertura. O adversário nem precisa dar um drible muito mirabolante quando esse espaço aparece. Esticou ali na corrida, já tem grandes chances de ganhar na frente. E é o que acontece, o Flamengo quase sofre o gol. Outro exemplo de falha de cobertura, o jogador do Grêmio recebe entre as linhas do Flamengo, com liberdade para articular a jogada. Outro problema, veja como o Léo Moura passa e ninguém da linha do meio acompanha a sua movimentação. Ele recebe a devolução, linha defensiva quebrada, falha em fazer a cobertura, deixando o jogador receber entre as linhas. E falha também para marcar na sequência da jogada. Duas coisas que a gente viu muito na aula de lançamentos e passes em profundidade. O pessoal inscrito no curso já sabe o que é. Linha quebrada, espaço livre de impedimento, oferecendo vantagem para o atacante. E a leitura de jogo equivocada. Veja como o Rafinha tenta forçar o impedimento e acaba deixando o atacante mais livre ainda para receber na frente. O Léo Moura dá um ótimo passe e o Grêmio quase marca. Outro ponto de vulnerabilidade da defesa do Flamengo são os espaços para o contra-ataque. Como a gente vai ver mais adiante, o time avança sempre com muita gente para o campo de ataque. E acaba deixando espaços para o contra-ataque adversário. Nesse lance contra o Corinthians, o Berril faz o pênalti no Wagner Love. Aqui contra o Goiás, o goleiro lança o Michael, que entorta a defesa e bate na trave. Esse é do jogo contra o Grêmio. Mas o Rafinha consegue bloquear o cruzamento. Agora, sem dúvidas, o jogo que o Flamengo mais sofreu com contra-ataques foi no jogo contra o Bahia. Foram dois gols saindo de trás em velocidade, aproveitando que a defesa estava bagunçada correndo para trás. O posicionamento do time a gente já viu. Aqui o Grêmio tenta sair trocando passe, o Flamengo faz a marcação pressão e recupera a posse de bola. Aqui mais uma vez, quem quiser se aprofundar e aprender os detalhes da marcação pressão, tem uma aula exclusiva disso. Dá uma passada lá no categoriakanal.com. Nesse lance, o Flamengo perde a bola e veja como o Arão, ao invés de recuar para compor o desenho defensivo, não tem dúvidas, já avança para cobrir a bola e tentar recuperar. Aqui mais um exemplo do pé de pressiona do Flamengo. O Vasco recupera, tenta sair pela direita, esquerda da defesa do Flamengo. O Felipe Luiz também, ao invés de recuar para compor a linha defensiva, ele já avança para tentar recuperar a bola. Lembrando, um dos pontos da aula do pé de pressiona. Aproveitar que o adversário ainda não se organizou ofensivamente para criar linhas de passe. e recuperar a bola o quanto antes. Mais um bote certeiro do Arão. O Flamengo perde a bola e já tenta recuperar imediatamente após perdê-la. A ideia dessa linha do primeiro combate mais flexível, favorece que o Arão e o Cuejar estejam perto da jogada o tempo todo. Ou um, ou outro, ou os dois ao mesmo tempo. Assim, o Flamengo não precisa esperar o adversário entrar na sua zona de guerra para recuperar a bola. A disputa já começa desde o primeiro combate, desde essa primeira linha. Mas claro, quando o time está mais fechado, forma sua zona de guerra. E entrou ali, a marcação chega forte por todos os lados. O time procura avançar trocando passes e fazendo inversões. Com muita movimentação e troca de posições. Vamos tentar entender essa organização ofensiva, alguns comportamentos individuais mais frequentes. Um deles é o Cuejar recuando entre os zagueiros. Dessa forma, eles podem abrir em campo com mais tranquilidade e libera os laterais para saírem de trás. Outra coisa que a gente vê bastante nos jogos do Flamengo são os laterais fechando por dentro. Nesse lance, o Felipe Luiz. Isso porque o time tenta se aproximar para trocar passes. E geralmente, apenas um jogador fica mais aberto na inversão da jogada. Nesse caso, como já tem o Bruno Henrique lá pela esquerda bem aberto, o Felipe Luiz desce por dentro. Então, para facilitar o entendimento dessa bagunça organizada do Jorge Jesus, eu sugiro que você imagine dois triângulos. Sempre existem dois jogadores bem abertos. Nesse caso, o Bruno Henrique pela esquerda e o Rodinei pela direita. Além desses triângulos, o Cuejar e o Arão são como coringas. Tem hora que o Arão está mais recuado, tem hora que ele surge lá na frente como um elemento surpresa ou até mesmo pelos lados do campo como um ponta. Em geral, ele ataca mais que o Cuejar. Mas, às vezes, eles invertem. O Arão fica e o Cuejar desce. Geralmente, o Cuejar não desce tanto quanto o Arão. Aqui, outro exemplo, no mesmo jogo, para começar a entender a troca de posições. Veja como agora o Felipe Luiz está bem aberto. O Gabriel e o Bruno Henrique invertem bastante de lado também. Nesse lance, o Bruno Henrique está aberto pela direita. E veja como o Rodinei está mais fechado. Um detalhe, esses triângulos não são estáticos. Dois integrantes de cada triângulo podem encostar lá do outro lado da jogada, como você já vai ver. Mas um jogador de cada triângulo sempre fica aberto, dando amplitude para o time. O Flamengo usa essa distribuição para criar linhas de passe e tocar a bola, mantendo uma opção para inverter o jogo. Agora, outro princípio de jogo do Jorge Jesus, que fica bem evidente nesse começo de trabalho, é a compactação ofensiva. O time do Flamengo, conforme avança, procura se aproximar para tentar criar superioridade numérica pelo lado do campo. Sete jogadores nesse lance, próximos da bola, sendo opção de passe. Se você pensar naqueles triângulos, veja o triângulo esquerdo, bem compactado pelo lado, o triângulo direito com o Gerson e o Bruno Henrique encostando na jogada, e assim que eu der o play no lance, você vai ver que o Rodinei está bem aberto pela direita, dando amplitude a essa organização. Como se fosse uma válvula de escape lá na inversão da jogada. Outro detalhe, além dos triângulos, a Arão bem avançado, praticamente como um centroavante. E o Cuejar saindo do meio dos zagueiros, encostando na jogada para ser a bola de segurança. Aqui, outro exemplo da compactação ofensiva. Veja como o time se aproxima bastante, agora pela direita. Pessoal inscrito no curso pode lembrar da aula de troca de passes para avançar. Aquele caso onde o time usa a compactação por um dos lados do campo e deixa um jogador aberto na inversão da jogada. O Jorge Jesus usa bastante esse princípio. De qualquer forma, veja como novamente sete jogadores encostam na jogada. Pensando naqueles triângulos, veja como dois integrantes do triângulo esquerdo saem lá do lado e encostam aqui para ser opção de passe. Mas o Felipe Luiz continua lá bem aberto pela esquerda. Arão mais recuado nesse lance. Outra coisa que acontece bastante é o Cuejar ficar e os defensores podem descer como laterais, geralmente ir até a linha intermediária, mas também participam da criação. Como por exemplo nesse lance. O Tuller aciona o Bruno Henrique em profundidade. Essa é a forma preferida do Flamengo de Jesus avançar em campo. Trocando passes pelo chão e usando inversões de jogo precisas, mais conscientes. Nada daquele chutão mais rifado, colocando os atacantes para disputar com o defensor. Um jogador que tem sido muito importante para fazer esse time avançar e chegar ao ataque é o Gerson. Tanto com dribles, como se movimentando para ser opção de passe. Realmente ele entrou muito bem na equipe. Agora claro, começo de trabalho, ainda existem alguns pontos a serem ajustados. O Flamengo tem errado alguns passes perigosos. Como o time evita o chutão, tenta sair tocando sempre. Às vezes ainda acaba se complicando, principalmente na saída de bola. Ponto que ficou bastante evidente no jogo contra o Vasco e principalmente no jogo contra o Bahia. Nesse lance, o Diego Alves até tenta o chutão, mas na perna ruim o chute sai fraco e o Gilberto marca o gol. Assim como avança, a principal tática de finalização do Flamengo é entrar tocando na defesa adversária. O time usa bastante as tabelas clássicas, o famoso 1-2. Toca e passa na frente para receber. Movimentações em velocidade, aproximações para criar linhas de passe e, claro, muita gente entrando na área para finalizar. O time não tem medo de recuar seu adversário para dentro da própria área. O Rafinha tem se mostrado uma alternativa importantíssima nas tabelas. Ele tem muita qualidade no passe, velocidade para passar para receber no ponto futuro e visão de jogo para alimentar os atacantes. Esse lance é para ilustrar por que o Jesus faz o Arão surgir como elemento surpresa vindo de trás e invadindo a área. Quando não avança tocando por dentro, toca pelos lados e cruza na área. O cruzamento tem sido uma alternativa bastante explorada pelo time do Flamengo. Geralmente é aquele cruzamento mais consciente, vendo a movimentação de algum companheiro em condições de finalizar. O time evita aquele cruzamento mais rifado, que favorece a defesa adversária. Outra jogada muito utilizada tem sido os chutes de fora ou da entrada da área. A dinâmica é semelhante. A jogada chega para algum jogador aberto, ele carrega sozinho ou tabela com alguém, trazendo a bola para a entrada da área e bate no gol. Golaço do Bruno Henrique. Aqui um lance do Gerson, traz de fora para dentro, puxando para a perna boa e faz esse golaço. Aqui, jogada parecida do Everton Ribeiro, ele traz para dentro, na canhota e bate firme. Mais um lance do Gerson, ele vai ciscando, puxa para a canhota, bate forte e acerta o travessão. E uma última tática de finalização, que não podia ficar de fora, são os contra-ataques. Quando encontra espaço, o Flamengo procura sair em velocidade, aproveitando a defesa adversária bagunçada, correndo para trás, para poder chegar ao ataque. Principalmente explorando a velocidade e a habilidade dos seus jogadores de frente. E até a próxima.